Para encerrar o assunto atlético nesse bloco, vou trazer agora a polêmica do Gabigol. Lembrando, o Gabigol deu uma entrevista depois do empate pela Libertadores do Flamengo no meio de semana contra o Racing, dizendo que ia enfrentar um gramado horrível da Arena da Baixada, e o Eric também falou sobre isso. Eu, pelo menos, encaro com muita naturalidade. O Gabigol é um grande atleta, fazedor de gols, e ele tem direito de expor a opinião dele, e eu respeito, né? Mas eu gosto muito de jogar na Arena um gramado que não tem deficiência, não tem buraco, então deixa o jogo mais rápido, mais compacto, e na minha opinião facilita até para a equipe deles, que tem uma boa posse de bola, sabe tocar bem a bola, e quanto à provocação, eu acho isso muito natural, a gente precisa normalizar essas situações, desde que não passe para a violência, o futebol é isso, a gente precisa entender que jogando fora ou dentro de casa, o cara tem o direito de comemorar, seja na frente da torcida dele ou na nossa torcida, então eu levo isso com naturalidade, eu não vou me pegar esse tipo de polêmica, porque é normal e faz parte do futebol. O Eric normalizou o comportamento, mas a torcida do Atlético não, né? Temos imagens feitas lá pelo pessoal da Jovem Pan Esportes, pessoal da rede, digamos assim, da chegada aí do Flamengo e o pessoal... Essa é a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. O desembarque do Flamengo, aí o Gabigol, o elenco foi cobrado e o Gabigol principalmente, eu quero falar uma situação sobre isso aí, o Gabigol até fez uma outra provocação depois também, né? Nas redes sociais, né? Fez, fez mais uma e a gente tem até a imagem para quem está no nosso YouTube, o Atlético publicou lá, né? Que gramado horrível, uma foto dos jogadores se abraçando com a vitória, o Gabigol retuitou a foto do Atlético escrevendo, essa Libertadores maravilhosa, né? Provocando porque o Flamengo ganhou Libertadores em cima do Atlético no ano passado. É um negócio que eu sempre entro nesse assunto e às vezes as pessoas não concordam comigo, mas tudo bem, o Eric, ele falou para normalizar e eu acho perfeito, porque assim, faz parte do esporte e as mesmas pessoas que criticam o Gabigol por esse tipo de provocações são as que amam o Ibermovich, que é o maior falastrão da história do futebol. É verdade, ele se chama de Deus o Ibermovich, entre outras coisas. O cara se fala dele em terceira pessoa, ele não é nem top 10, pô, pelo amor de Deus, ele não é nem top 10 atacantes da história do futebol e o cara se chama em deslaca. Ele não é nem o melhor atacante da história da Suécia, para começar. Não, o Larson foi muito melhor que ele. O Larson foi muito melhor que ele, mas tudo bem, isso é outra discussão. Ah, controvérsias, né? Mas esse é o ponto, entendeu? Tô mentindo, Rogério Scarioni? Ele falou que eu tô mentindo, tá bom então. O que assim, a galera adora o Ibermovich e tal, o Ibermovich é um personagem, não sei o que e tal, aí quando tentam fazer isso no futebol brasileiro, eu já fiz essa comparação várias vezes, se o Neymar fala metade das coisas, o Neymar já é odiado, tá? Mas se o Neymar fala metade das coisas que o Ibermovich fala, o Neymar já teria sido morto por algum torcedor. É verdade. De raiva. É verdade. Sério? E o Ibermovich não engraxa a chuteira do Neymar, tá? Também é verdade. Bom.